Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Não troca com ele, só sobe. Ó, um em cima do Moscou, galera. Moscou não, palácio. Já plantei aberto pra vocês aí. Beleza, Pedro. Ele é aberto. Scout, liga. Xiii, se queimou ele. Ele, ele, ele. Pô, smoke ele liga top. Vamos passar ele, galera. O que é o som do Liga? Sabi ele, Sabi ele. Fala, Alex. Pegando ela, não? Sombra. Ai, bomba. Nice. Chegando. Onde você tá amarelo? Dois de mercado, dois de mercado, dois de mercado. Outro. Onde você tá amarelo? Onde você tá amarelo? Onde você tá amarelo? Só vamos na mira Não, pode ser, fulgando Estou vazando E aí, Eduard Ai, ai Beleza Default, default Boa, garoto, linda Banguei CT, uma N, cabecinha AC4 Nossa, fudeu, fudeu, fudeu Onde? Ai, vou matar o cara A janela, onde? Onde você está? Bem, bem VGC é do Eduard Vou, vou, vou É Eduard, Eduard Aqui Pelou Onde? Onde você viu? Fala pra mim Tem, vai, vai Ah, tá Olha só Onde? Onde? O que é isso? E aí 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 E fogo Fogo E aí E em cima liga de novo E aí E aí E aí Olha E aí E aí E aí E aí Sai 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 Puxa meu E aí Seguindo! Colocando fogo! Seguindo! Estou jogando um pouco de fogo! Granada! Granada! Já é um? Matou ele? Não! Estou jogando fogo! Colocando fogo! Estou jogando uma granada! L abrindo! Morri do L! Pegou minha K meio! Que cego desse cara! A cabecinha está esbocada! A cabecinha está esbocada! Esbocada! Está esbocada em Rio! Toma então! A cabecinha está esbocada! Flávia! 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 Resbocar a janela para você! Mira lá Rato vazou, será? Mano, o rato acho que foi Top mid Top mid não, é Para B Cabeçinha Vamos ver com vocês Ai, rato ainda Que isso Acelera, acelera Esquece, cara O tap É, não vai conseguir Onde tem isso? E aí, mata Matou 10 Se pular, você escuta Beleza, pelo menos churro Liga, 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 hiberto É só para mim Tô fudidaço Piquei, janela Flash, Moscou Banguei Flash bang Slash bang Colossal Colossal Liga, arrasta win Deixa o rato Pê rato, pê rato, vai querer fazer Rato É, ele se esmulta lá Que beleza, time Onde? Então toma Cego Salve PK Galera, quem tá 1 nessa sexta-feira aí com nós, digita 1 no chat aí Dá um salve pra vocês Fala batatinha, meu querido Muito obrigado pelo seu sub Vindo a farm Dobrado O que é isso? 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 GG Fazer o pistol Aí sim, tá na cara Não, já foi já 6-2 Pelo L Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom 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 Vamos lá Muscoo, muscoo Tem no muscoo galera Pelo rato Pelo rato Ele Do janela Não sabemos desse Pelo rato Pelo rato Pelo rato É mano, que isso cara Precisamos de um time muito forte aqui E aí Pelo rato 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 Ah, eu baguei e me matei. Não vi nada. Eu não digo isso. É isso. Sandwich. Aberto o Tetris. Vamos, vamos, vamos. Que beleza, hein, Pedro? Caraca. Caraca. . . Obrigado.